E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, e já faz aí quase um mês que eu tô usando essa cor maravilhosa aqui do S21, que é o roxo, aí eu peguei o preto só pra ver a cor que eu imagino que vai vender mais, né, por ser mais neutra, mais sóbria, mas o roxo eu achei maravilhoso. E vou contar pra vocês a minha opinião, cores à parte, sobre o Galaxy S21 que eu tô usando há quase um mês, muita gente reclama, mas talvez você veja bastante meu rosto nesse vídeo, e talvez nem tanto assim o Galaxy S21, porque é uma conversa minha com você aí, sobre o que eu achei do Galaxy S21, você já deve ter visto diversos vídeos mostrando o celular, falando das especificações, eu tô contando a minha experiência, é a minha opinião, eu tô tentando colocar mais takes aqui sobre os celulares, porque muita gente comenta isso, Mas é que eu quero conversar com você sobre a minha opinião, e não só mostrar o celular fazendo algumas coisas, mas vou tentar mudar isso aí, porque muita gente tem pedido, hein? Então se você não é seguido nesse canal, considera se inscrever e vir pra essa comunidade bem bacana que estamos construindo, já deixa o seu like e vamos lá! Inclusive galera, esses dois aqui, esses dois S21, foram pra nossa rifa por R$35, e agora tá rolando a do S21 Ultra pelos mesmos R$35, Só que aumentou o número de números, então dois inscritos sortudos que fazem parte dessa comunidade maravilhosa desse canal, levaram pra casa estes celulares por R$35, Então se você quiser entrar, tem links aqui na descrição, também me chama no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, a gente conversa, e também sobre outros assuntos, Obviamente, tudo que você quiser saber sobre o S21, sobre o Mi 11, sobre o iPhone 12, qualquer coisa, vamos conversar, é pra isso que estamos aqui, Mas sobre o S21 galera, este carinha aqui, ou este aqui, depende da cor que você gostar mais, é muito bacana, me surpreendeu demais, Eu acho que a Samsung vem fazendo um bom trabalho já desde o S10, o S20 mais ainda, e o S21, pra contornar aí algumas coisinhas que tinham faltado no S20, Principalmente a questão do processamento, o Exynos 990 ficou bem pra trás, no caso o meu S20 tem o Snapdragon 865, Mas o 990 esquentava muito, a bateria não era tão boa, o desempenho dava uma boa diminuída por causa disso, E nem chegava perto do Snapdragon do ano, o 865, Já o Exynos 2100 veio brabo, veio bruto, já chegou bem mais perto, tá ali 5% atrás do Snapdragon, Quanto antes, ficava, sei lá, 30%, 40%, foi uma evolução muito braba mesmo, Ele pesa um pouquinho mais com o S20, eu peguei pra comparar os dois, e ele tem uma tela um pouquinho mais alta, O design dele mudou um pouquinho, ele é um pouquinho milímetrozinho mais alto, e pesa 10 gramas a mais, Ele tem o 5G Millimeter Wave, né, lá pros Estados Unidos, aqui a gente não usa isso ainda, o Sub-6, Sei lá, um desses, aqui no Brasil galera, o 5G a gente não vai ver tão cedo, então fica bem tranquilo com relação a isso, É uma tela muito bonita, de 6.2 polegadas, num celular bem compacto, que dá pra usar com uma mão, E é por isso que é sempre a minha escolha, ano passado foi o S20, esse ano é o S21, Eu tô cansado de celulares gigantescos, e é um celular muito bonito, Esse design aqui ó, com essa câmera aqui no canto, ficou muito bom eu acho, principalmente pra capa, Não fica mais balançando na mesa, e fica bem legal aqui ó, a continuidade do design, ficou muito bacana isso, Tô usando o Niagara Launch, que é um Launch bem minimalista, mas a tela em si é muito bonita pra todos os usos, O som é muito bom, e o que importa é que o desempenho melhorou muito, o X-Inus 2100 vem, Chegou bem perto do Snap 888, eu tive a sorte de usar, Lado a lado, esses dois carinhas né, no Mi 11 e no Galaxy S21, Então, eu posso dizer aí, que na minha opinião, tá muito próximo o X-Inus 2100 do Snap 888, Tanto em jogos, quanto em abertura de aplicativos, e a bateria tá muito melhor, melhorou muito, Não é a melhor bateria, o S21 Ultra tem uma tela que gasta 15% menos bateria, É por isso que ele tá sendo campeão de tudo, essa tela não tem essa tecnologia, Mas a bateria durou muito galera, no meu uso faz aí 6 horas e meia de tela tranquilamente, Enquanto com o S20 pra fazer 4 horas e meia, 5 horas, já era um belo de um sacrifício, E como eu gravo muitos vídeos, muitos stories, o meu uso não é padrão, Talvez você compre esse celular aqui, e faça aí 8 horas de tela, 7 horas de tela, Mas comigo não dá, eu uso muito Instagram, muito WhatsApp, Telegram, YouTube, Eu gravo muitos vídeos usando celular, então, infelizmente a bateria vai pro pau, Um pouquinho mais rápido, mas ainda assim é uma bateria que me surpreendeu muito, No meu uso fazer 6 horas e meia, pra mim foi bem impressionante. O áudio desse celular, a Xiaomi, por exemplo, colocou lá que o som deles agora é da Harman Cardon, É uma marca que é da Samsung, a Samsung é dona da Harman, que é dona da JBL, Nos seus celulares eles usam a marca AKG, então vem com o som da AKG, Os alto-falantes também vêm assinados pela AKG, é um som incrível, é muito bom, E ele tem uma função muito importante pra mim, que é o IP68, Eu não vejo como um celular rapidinho não tem IP68, até o iPhone tem, Os Samsung sempre tiveram, desde o S9, o S8 também, acho que era IP68 já, IP67 na época, sei lá. O Mi 11 não tem, isso é muito vacilo, eu gosto muito de, sei lá, arriscar meu celular, Eu levo pra piscina, eu levo pra gravar, eu saio quando tá chovendo, pra caminhar, sei lá, E eu gosto de ter um celular com IP68 também, pra evitar desastres, Então pra mim é um celular muito completo, é um celular nota 9.9 de 10, Se a bateria dele carregasse mais rápido e durasse um pouco a mais, seria um celular nota 10, galera, Tipo, é bem difícil mesmo, de achar uma coisa que você pega nele e fala, Cara, não vale a pena, de jeito nenhum eu compraria o S20, A câmera é muito boa, a som de vídeo é muito boa, fotos muito boas, Bem pau a pau com o Mi 11, com o iPhone 12, melhores até em algumas situações, Com o Pixel 5, é realmente uma câmera que tá ali nos tops dos tops, Mesmo na versão com o Exynos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A não ser o preço, só o preço que é o motivo pra você falar mal deste cara aqui, O acabamento dele, é em plástico, querendo ou não, É um material mais barato e mais fácil de trabalhar, Então tinha que dar uma reduzida de preço, Lá fora caiu de R$1.000 para R$800, bem justificável, E o preço dele aqui no Brasil oficial é de R$6.000, não baixou com relação ao S20, inclusive ficou mais caro, Acho que o S20 chegou por R$5.000 e pouco, ele chegou por R$5.999, e a versão mais top 512 agora, O S21 Ultra, chega a R$10.599, é realmente bem caro, então a única coisa que dá pra questionar desse celular, Principalmente aqui no Brasil, é a questão de preço, o preço é o único ponto verdadeiramente ruim que eu vejo dele, Essa é a minha opinião, é claro, se você tem um S21 aqui, me diga a sua opinião, O que que faltou daí pra você, o que que você achou ruim? Tela 120, carregamento mais ou menos, câmera, bateria, IP68, tem tudo que eu preciso num preço caríssimo, Pra gente que aqui do Brasil, lá fora por R$800 é uma competição bem saudável com os outros tops de linha, É um flagship aí, custo-benefício, aqui no Brasil é bem caro, Mas eu acho que vale muito a pena pra quem tá procurando um celular e quer gastar R$5.000, O S21 é a melhor opção do que o iPhone 12, na minha opinião, E do que qualquer outra marca que tiver aí disponível nesse preço, melhor inclusive do que o Mi 11, Mas essa é só a minha opinião, né, no meu uso, no meu dia a dia, Eu preferi o S21, e é por isso que tá aqui com os meus aplicativos, É o celular que eu tô usando no meu bolso, no meu dia a dia, no meu dia de trabalho, quando eu saio de casa, E você, tava pensando em comprar o S21? O que você achou desse vídeo aqui? Me diga aí nos comentários, se você viu esse vídeo até aqui, meu, muito obrigado, Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e entrar pra essa comunidade bem bacana que tá sendo construída, Deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, valeu!